Já estamos de volta com a Revista da Cidade. Olha, tá assim de coisa pra gente conversar hoje, viu? O assunto é o que não falta, né, doutor Eduardo? Muito. Bom dia, mais ou menos. Pra variar, né? Falar de gente é assim, né? Falar de ser humano é sempre muito complexo. É. E o triste é que a gente, infelizmente, tem que mostrar um lado B do Brasil, né? Um lado que a gente não gostaria de ficar divulgando dessa forma. Mas não tá sendo divulgado só aqui, tá sendo divulgado pro mundo inteiro. Afinal de contas, a ONU acabou de lançar agora uma pesquisa que mostra um panorama de como tá a violência aqui no país e no restante do mundo. E quais são as capitais mais violentas. 11 cidades das 30 mais violentas do mundo estão no Brasil. E muitas delas vão sediar jogos da Copa do Mundo. Como é que vai ser isso, doutor Eduardo? E tem um dado que também é alarmante, que isso me preocupa bastante, que 11% de todos os homicídios que ocorreram no mundo aconteceram no Brasil. 11%. Foram quase 500 mil pessoas. Não, 500 milhões, né? Meio milhão de pessoas. Meio milhão de pessoas, isso. Meio milhão de pessoas, 500 mil pessoas, obviamente. Nós tivemos 50 mil mortes. Isso em 2012. 2012, exatamente. Porque em 2013 ainda não saiu o relatório. E que, obviamente, você tem um aumento de 2012 para 2013, seguramente de 10, 15%. Então, nós devemos chegar aí a mais de... Passar desse número de 500 mil pessoas mortas no mundo, né? Que loucura. E quais cidades são essas? As que vão, inclusive, sediar os jogos da Copa? Nós temos, na verdade, são quatro cidades. Dentre elas, temos Fortaleza, que está, que na verdade, hoje ela está em sétimo lugar. No mundo. Dentro do ranking, ela está em sétimo lugar. É a sétima cidade mais violenta do mundo. Vai sediar a Copa. Depois nós temos Natal, que também está lá incluída, né? É décima segunda cidade. Salvador, a décima terceira cidade. E depois nós temos a vigésima nona cidade, que é Cuiabá. Portanto, das 30 cidades, quatro estão escaladas para sediar a Copa do Mundo. O que isso, na verdade, aumenta a preocupação, né? Aumenta a preocupação. Porque esse relatório que saiu de 2012 e agora, recentemente, mostra uma radiografia da América Latina, sobretudo o Brasil. Porque o que acontece? Enquanto continentes, como o continente africano, diminuíram os seus índices de mortalidade, de homicídios, a América Central e a América do Sul aumentaram os seus índices de homicídios, né? Você, Honduras, por exemplo, lidera. Está em primeiro lugar em matéria de... Mas acontece que nós temos as primeiras cidades que estão, que é Honduras, Venezuela, México e Colômbia, são cidades pequenas. Então, o que acontece? É óbvio que você tem uma concentração... A proporção fica muito grande. É, você tem uma concentração de pessoas menor, consequentemente, a violência. Então, você pega, por exemplo, você pega uma cidade, Caracas, por exemplo, como Venezuela, que está vivendo, inclusive, um caos, que é a Venezuela inteira. Mas você pega Honduras, que é uma cidade muito pequena, né? Mas é uma cidade onde você tem um problema muito sério, que é a questão do tráfico de entorpecente. Você, na semana passada, fez uma relação muito interessante. Eu gostaria que você comentasse um pouco mais sobre isso hoje. É que a violência está mais concentrada, realmente, nos continentes americanos, né? Em comparação com a Ásia, com a Europa. E também existe uma relação muito profunda e muito ligada entre os países onde o tráfico de drogas é mais presente e também a corrupção. Não é, doutor Eduardo? O que é óbvio, porque, na verdade, quanto maior a corrupção do país, menor é investimento em infraestrutura, em desenvolvimento social. Então, consequentemente, se você não tem desenvolvimento social, as pessoas, o que elas fazem? Elas matam. Por incrível que pareça, mas elas matam. Então, é esse que é o grande problema. Hoje, quando você faz uma analogia em relação a esses relatórios, porque o que acontece? O Brasil não gosta de estatística, o Brasil não gosta de relatórios. Por quê? Porque, na verdade, o relatório e a estatística, a radiografia, dá a realidade. Na verdade, o único relatório que o Brasil gosta de fazer é estamos com todas as crianças na escola, 100% do país alfabetizado. Esse tipo de coisa o pessoal gosta de mostrar, apesar de não ser verdade, né, doutor Eduardo? Mas esse que é o problema, é que é um relatório que não retrata uma realidade. Aquilo que não retrata uma realidade passa, obviamente, se é falso, ou seja, não existe para o mundo, né? Não existe. E é isso que acontece. Então, se você pegar a América Latina, por exemplo, a América Latina, a América Central, que você tem um corredor do tráfico entorpecente, é um corredor do tráfico de pessoas, né, que você sabe que todas elas saem lá por cima. Então, você pega o norte e o nordeste do país, que é super complicado, né? Tanto é verdade que todas as cidades, elas estão aonde? Elas estão no norte e o nordeste. Elas estão concentradas lá. Você pega, por exemplo, Cuiabá. Por que Cuiabá está aqui relacionado? Porque Cuiabá é um dos principais corredores de tráfico internacional de entorpecente. Passa por ali, ou seja, passa pelo Mato Grosso do Sul, pelo Mato Grosso do Sul, Mato Grosso do Sul. Depois você tem toda aquela região da parte do norte do país, que é o corredor da América Central. Então, você pega as Guianas, Honduras, você pega Venezuela, Colômbia, né, que é produtora de pasta de cocaína, que é... Enfim, então esse que é o problema. Os homicídios, aliás, o relatório retrata isso, não sou eu que estou dizendo, mas eu estou retratando aquilo que o relatório diz, é que os homicídios estão relacionados diretamente com a questão do tráfico internacional, o tráfico de entorpecentes, sobretudo, mas com outros tipos de droga, como álcool, né, como... Ele está relacionado, inclusive, países que acabaram de sair de algum conflito, né, que a população se encontra armada, né, Então, isso também aumenta, você pega, por exemplo, aquela região do Oriente Médio, que tem um alto índice de criminalidade por conta da situação que eles estão passando, situação de guerra, né, guerra civil e daí por diante. Agora, o que acontece na América Central e na América do Sul, não. Na América do Sul, é realmente a comercialização do entorpecente, né, e quando você fala Américas, não, porque nós estamos nos tratando, então, somente da América Central para baixo, né, porque a América do Norte, não, a América do Norte tem os seus níveis de homicídios dentro, abaixo do patamar. Mais controlados, né? Sim, abaixo do... o que se chama tolerável no mundo, né, que é 6.2 a cada 100 mil homicídios. Aqui nós temos... Honduras, por exemplo, chega a 60 homicídios, 70 homicídios a cada 100 mil habitantes. Nós temos aqui cidades no Brasil que chega a 45, você vê, por exemplo, Salvador. Salvador é uma cidade extremamente violenta, é uma cidade extremamente complexa, né. Nós tivemos, há duas semanas atrás, inclusive, um repórter dinamarquês falando sobre o problema de Fortaleza, né, aí vieram, inclusive, desmentiram de que, na verdade, não havia homicídio de criança, que não sei o quê, mas o relatório diz exatamente que Fortaleza está em sétimo lugar. Agora, esse relatório também mostra um panorama muito curioso com relação à faixa etária das pessoas que são mais assassinadas, né? São mais jovens, entre 18 e 25 anos. Os jovens, eles estão tanto como aqueles que cometem o crime, como também as vítimas de crime, né? Ou seja, elas estão... faixa etária até 30 anos, esse é o nível de pessoas que são vítimas e que, efetivamente, acabam provocando os crimes, né? E a gente vê também, acho que a gente consegue estabelecer um panorama com relação ao tráfico de armas, né? Como você acabou de comentar, que aqui na América Latina é muito presente, porque os assassinatos que são feitos na Europa, principalmente, normalmente são com arma branca, com objetos perfurantes, né, em sua maioria. E aqui, arma de fogo. É, na América Central e na América do Sul, é predominantemente arma de fogo. Diferentemente da Europa, que são armas de corte, né, ou seja, faca, instrumentos pontiagudos, aqui não. Aqui, na verdade, tem uma preferência por armas de fogo, né? E a gente percebe que a população está armada, mas não porque, como você comentou, a situação da África, países que estavam vendo conflito, que hoje não estão mais. Mas, aqui a gente está armado por conta da violência urbana exclusivamente, né, doutor Eduardo? Não, o problema é o seguinte, que, na verdade, como nós tivemos aquela lei de desarmamento no país, né, há alguns anos atrás, hoje o cidadão de bem não está armado. O bandido está armado, né? Então, os crimes que são cometidos com arma de fogo, geralmente, não são armas legais. São armas que estão, obviamente, que entraram no mercado paralelo, ou que foram produtos de furto, produtos de roubo, né, porque os bandidos vão, roubam e acabam cometendo. Então, o crime praticado, o crime de homicídio praticado com arma de fogo, essas armas, geralmente, não são armas legais. São armas que foram, que são produtos de roubo, produtos de crime, né, ou produtos de importação, óbvio, até, de tráfico de armas de fogo. Então, você pega, por exemplo, agora, tem um detalhe, algumas cidades do Brasil não entraram nessa relação, por quê? Porque, na verdade, a ONU também depende de uma radiografia, ou seja, de informações do país. Se o país se omite em relação a essas informações, muitas vezes a ONU não consegue chegar, porque a ONU, obviamente, o território brasileiro não é o território da ONU, né, a ONU faz pesquisa e faz levantamento, faz os relatórios de constatação de acordo com as informações que chegam. Muitas informações, elas não chegam na ONU. Então, você pega as grandes cidades, como São Paulo e Rio de Janeiro, que poderiam estar muito bem incluídas. Foi a minha surpresa, eu confesso. Não, poderiam estar, porque se você pega, por exemplo, o Rio de Janeiro, nós estamos percebendo, ou seja, a quantidade de favelas e a quantidade de crimes que ocorrem nessas regiões. Você pega São Paulo, também é a mesma coisa. São Paulo, só para você ter uma ideia, aumentou muito, diminuiu o efetivo de policiamento e aumentou o crime. Aumentou demasiadamente a quantidade de homicídios. Sobre isso, eu queria que você comentasse também. Esse é um outro dado extremamente preocupante. Ao mesmo tempo que a gente tem os números da violência gritantes, números de assassinatos cada vez maiores, de roubos, de todo tipo de crime, infelizmente, que tem aumentado e muito, a gente tem o efetivo policial diminuindo cada vez mais. As desculpas são as mais variadas, né? Enfim, daqui a pouco a gente comenta sobre isso, eu vou deixar esse assunto no ar, então, e a gente vai falar, inclusive, sobre quais são as soluções que o secretário de Segurança está tentando colocar em cima dessa questão da diminuição do efetivo, que, inclusive, nós vamos precisar desse efetivo para a Copa do Mundo que está chegando, né, doutor Eduardo? Daqui a pouquinho a gente continua falando sobre isso, tá bom? É, realmente você sabe, a Revista da Cidade traz tudo isso para você.